Alô galerinha da TV Paraú, tudo bem com vocês? Estou aqui com ele, Cachorrão do Brega, o homem da Boate Azul, o cara que estourou em todo o país e ganhou a simpatia de todos os brasileiros. Pois bem galera, eu estou hoje aqui em Campo Grande, na casa desse grande artista. E aí cachorrão? Meu parceiro Sato, o Agarujo, um abração do Cachorrão do Brega, estamos juntos misturados, para mim é um prazer estar recebendo você na minha residência aqui, viu? E um grande fã do Cachorrão do Brega, viu? Rapaz, sou fã seu mesmo. As redes sociais aí, só vem falar aí, seus vídeos aí, eu curto seus vídeos aí, e você está de parabéns pelo seu trabalho, viu? TV Paraú, TV Paraú, estamos juntos. Muito obrigado. Cachorrão, de onde veio esse nome, Cachorrão do Brega? Não, Cachorrão do Brega foi um rapaz lá de Belém do Brasil Cruz, meu amigo Chico do Som, ele foi quem me deu, Cachorrão, bota o nome de Cachorrão do Brega, que é um nome artista, que eu botei, e hoje, graças a Deus, pegou, pegou pegando, né? Rapaz, pegou, porque o Brasil inteiro conhece o Cachorrão do Brega. É. Cachorrão, você é natural de onde? Sou natural de Janduíza. Janduíza. É, bem pertinho de Campo Grande. Eu tenho família de Janduíza, a família da minha mãe é toda de Janduíza. Pois, Paulo, eu sou natural de Janduíza, mas já está com uns 14 anos que eu moro em Campo Grande. 14 anos. Cachorrão, há quanto tempo que você está na estrada, cara? Porque tem muita gente que pensa que você chegou agora, caiu de paraquedas, mas não é muito bem assim, não. Mas quanto tempo que você começou? Eu comecei com uns 15 anos de idade, comecei a fazer os bazinhos, né? Com uns 15 anos, mas eu tenho 37 anos de idade hoje. Minha idade. Quer dizer que, no caso, não sou idade. Minha idade. Que bom. Quer dizer que, no caso, eu tenho 22 anos de carreira, no caso, né? Pode-se fazer isso mesmo. Aí o cavaleiro diz, cachorrão do beco estourou com dois anos. Três anos aqui atrás, o cavaleiro estourou. Não, a gente tem uns 20 anos para trás que o trabalho foi feito, né? Ralando há 20 anos atrás. É. Aí vem ser reconhecido agora, há menos assim, uns dois ou três anos aqui para trás. Através da Boata Azul, aí bombou o Brasil todo. Hoje, o nível nacional hoje, conhece o cachorrão do beco hoje através da Boata Azul, né? Cachorrão, posso ser sincero com você? Na hora, pode achar o nome. Eu ouvia muito uns zuzuzuns assim. Aquele homem é muito besta, há muitos anos atrás, né? Aquele homem canta cinco horas por uma micharia, por 150 reais. Tá vendo que eu não faço isso? Eu já ouvi gente dizer isso. Tá vendo que eu não faço isso? Mas hoje, você tá colhendo um fruto, cara, que você plantou. Exatamente. É verdade que você começou a cantar com uns cachezinhos lá embaixo? Eu comecei logo a cantar sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Pra começar. Aí, muita gente, como você falou, tinha raiva de mim, porque eu chegava pra cantar, às vezes, por 100 reais, 70 reais. Eu comecei com um cachê de 30 reais. 30 reais, gente. 30 reais. Aqui na ABB, vizinho aqui. Tem um testemunho, tem um bocado de gente que trabalhou comigo aqui na ABB. Eu pagava 30 reais. Mas eu vinha pro Neto Rio aí, com um teclado na cabeça. O Neto Rio de pés, andava o quê? Um, dois quilômetros de pés pra fazer o show na ABB. Tocava quatro horas por 30 reais. 30 reais? Pedro Mial, na época, Pedro Mial do Campo Grande, sabe mais que esse, ele é que eu tomava de conta aqui da ABB. Ele que pagava o cachê de 30 reais. Eu vinha de pé pro Neto Rio, mas minha esposa. Aí, muita gente que tocava por 300, 400 reais, tinha raiva de mim. Porque dizia, não, rapaz, a gente vai por 400, 500 reais, uma banda bem estruturadazinha. Aí, vem o cachorrão do brega. É o máximo show na época. Vem o máximo show, tocando por 30, 70 contas. Vai estar atrapalhando o ramo da festa. Só que eu, os 30 contas que eu ganhava, serviam. Porque eu não tinha emprego. Eu tinha uma mulher e um filho. E os 30 reais que eu recebia, 70 reais, 100 reais, mas eu levava, eu dava de comer à minha família com aquele dinheiro. Eu precisava de cantar. Se eu não cobrava, se eu não cobrava, eu não ganhava, seria assim. O pouco que eu ganhava, era bom. Eu sou cliente para dar de comer à minha família, sabe? E se eu pedisse mais, ele não pagava. To entendendo. Se eu pedisse mais, ele não pagava. Mas graças a Deus, hoje, está sendo reconhecido. Hoje, o trabalho foi muito bem feito. Passei 20 anos, que nem eu disse, você trabalhando, mas hoje, graças a Deus, está dando certo. Então, você é um exemplo. E um espelho de superação. Você tem mostrado para todas as pessoas que sonham com a música, que tudo é possível. Eu fiquei emocionado e eu me tornei seu fã através de um vídeo seu, um vídeo motivacional, que você levou uma palavra de ânimo para as pessoas, falando que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Você lembra desse vídeo? Lembro, lembro, lembro desse vídeo. Foi muito divulgado. O pessoal me aplaudiu muito. Muita gente entrou em contato comigo. Cachorrão do Wego, você salvou meu dia com esse vídeo hoje. Você salvou a minha vida. Eu era desmotivado. Através do seu vídeo, o que você fez, pedindo para não desistir dos seus sonhos. Eu conseguia viver mais. Muita gente me elogia, graças a Deus. A partir daquele vídeo, cachorrão, eu recebi uma injeção de ânimo. Até eu postei ele no meu canal e você me autorizou a postar esse vídeo. Eu estou avisado. Não é verdade? Eu estou avisado. A partir daquele vídeo, a minha vida também mudou. Porque um amigo meu chegou para mim e disse assim, Sato, você podia desistir, cara. Porque eu sou o cara que faço música. Eu não sou cantor. Eu sou um compositor que canto. Está entendendo? Eu estou tentando a sorte. E um dia pode chegar essa graça para mim assim como chegou para você. E o cara disse assim, cara, desista. Vai fazer outra coisa. Você está perdendo tempo. Muita gente desiste mesmo. Eu peguei meu teclado, guardei. Encostei meu teclado e sabe de uma coisa? Vou fazer isso mesmo. Com uns dias eu vi seu vídeo, você dizendo, Não desiste dos seus sonhos. Eu participei de várias mais bela voz. Mais bela voz. Foi. É o seguinte, eu morava 15 quilômetros de Janduíza e Campo Grande. Daqui para o cito, no livramento, é 15 quilômetros. E eu vinha de carona. Quando pegava carona, quando não vinha, eu vinha de pé. Para participar da mais bela voz. Eu cantei mais de mais 12 mais bela voz. Eu acho. Entre Janduíza e Campo Grande. E eu chegava na mais bela voz, Seu Mané da Rural, quando dizia, O menino do livramento já está marcando presença de novo mais um ano com ele. Mais um ano de novo, insistindo. Aí, o jurado, me dava a nota, era 3. Eu cantava, quando terminava, a nota era 3. Não, para o menino aí, ele é um pouco desafinado, ele não tem indicação. A minha nota. Naquele tempo dava nota, hoje não dava mais não. Mas naquele tempo dava nota, mesmo que o fone dele dava nota. A nota é 3, 2, 1. Rapaz, eu ficava andando 15 quilômetros de 10, às vezes pegava carona no parque, quando chegava, veio uma nota de 3 e 5. As animações eram grandes, sabe? Aí eu voltava, Aí minha mãe é muito faminha, mas meu pai é uma mãe, então minha vida foi fã de mim mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí ela chegava lá, aí dizia, meu filho, não foi, ganhou de ganho não, mas uma nota deu boa, a minha nota foi muito boa. E foi, me deram 8, me deram 7, eu dizia a mamãe, sabe? Mas, pra não desanimar ela, porque se ele dissesse a ela que a nota tinha sido baixa, ela não deixava mais eu vim no próximo ano, não. Não deixava mais, não. E todos os anos eu vim, não. Agora você sabia aí como é que tu ia por dentro, você recebeu a nota 3 de um jurado, de um jurado, que entende música, dar uma nota 3 pra um artista, que a nota, a nota não é nem tanta nota, é desanimo o cabo, sabe? Você sempre ficava no final da fila, não era no final da fila? Não, eu derradeiro. Aliás, de 12 candidatos, nunca dei de ninguém, a verdade foi ser dita. Eu toda a vida era o último dos 12, porque a nota que eles me davam de motivar, sabe? É o que a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros, olha aí. Os últimos serão os primeiros, é verdade. Aí, cachorrão, eu ouvi esse vídeo seu, e me enchi de ânimo, aquilo me renovou. Aí eu disse, sabe, dá uma coisa, tirei o teclado, montei em cima do queijo novamente, aí comecei, eu disse, vou fazer uma música aqui em homenagem ao cachorrão do Brega. Aí eu fiz a música, Lapada do Cachorrão. Lapada do Cachorrão. Peguei, gravei, tá gravado, depois vocês podem ver lá na TV Paraú, tá gravado. Fui lá pra fora, os caras da Cosa Zernia, ele vai pagar, aí eu fui filmando, eu disse, olha gente, eu tô com dinheiro aqui pra, pra pagar, mas eu não vou pagar não, porque eu tenho um sonho, de gravar essa música em homenagem a um cara que eu, que eu me tornei fã. pode cortar a energia, resumindo, eles cortaram a energia, eu peguei meu carrinho, fui pra Uaçu gravar a música em sua homenagem. Sabe como foi que eu fiz pra dormir, tudo escuro? Jesus sabe quando eu tô mentindo. Se for mentira minha, eu não quero chegar em casa vivo hoje. cheio de muriçoca, e o calor que ninguém aguentava. Eu peguei meu carro, eu peguei e fui pra garagem, liguei o carro, e liguei o ar, e fiquei dormindo dentro do carro. Aí com medo da gasolina se acabar, porque tava só no restinho, aí, aí eu peguei, é difícil, porque é, é, a situação que você passou é difícil. Aí, aí eu peguei, cachorrão, ficava só desligando e ligando, ficava só desligando e ligando, pra economizar, sabe? Aí, teve uma hora que, quando eu me acordei já com o calor desligado, que eu fui ligar, não pegou mais não, porque a bateria morreu. A bateria do carro morreu. Quando foi, amanheceu o dia, eu fui lá e meu pai, pedi o dinheiro emprestado, meu pai me prestou o dinheiro, paguei a energia, e os homens, ligaram a energia, e eu gravei a música, ela fala do cachorrão. Eu contei essa história na internet, o pessoal aí, fizeram uns vídeos, dizendo assim, eu dizendo que meu sonho, era gravar uma música com você, você participar de um clique com o midi. Aí a galera, se mobilizou aí, e, tem vários vídeos, vídeos até de outros estados, as pessoas dizendo, cachorrão, grava uma música com o Sataraújo, eu acredito que chegou algum vídeo desse até você. Chegou, chegou, chegou até mim, chegou. E que bom que você está aqui hoje, para a gente acertar esses acertos aí, e a gente fazer o vídeo, gravar o seu vídeo, que você merece tudo de bom na sua vida, porque você é um batalhador, rapaz, você, a sua história de vida, como eu vejo o Brasil todinho, e como eu passei já pelo que você já passou, eu também tenho o maior prazer do mundo de gravar esse vídeo com você, e gravar a sua música, viu? Em nome de Jesus. É o maior prazer do mundo. Cachorrão, como é que você está lidando com o sucesso, cara? Porque sucesso não é fácil de administrar. E eu percebo, eu percebo, porque eu sou muito amigo de João, seu guitarrista, que é um cara, nota 10, quero mandar aqui um abraço para ele, para João, você escolheu um cara sensacional para trabalhar com você. Você tem uma ideia sobre o João, meu guitarrista, eu vou contar uma história aqui, ele prova. Quando eu tocava por 100 reais, 70 reais, eu não tinha condição de estar um guitarrista. E ele que trabalha para mim, não ganhava nada. Ele dizia, cachorrão, eu vou com você. E eu digo, João, mas eu não tenho dinheiro, meu dinheiro só dá para pagar só o combustível do carro, e o que sobrar para mim, eu não tenho condição. Ele dizia, não tem importância nenhuma. Eu vou trabalhar com você, às vezes que você precisar, de graça, no dia que você estiver ganhando mais uma coisinha, você me contrata, você me paga. E eu fiquei com isso na cabeça, eu digo, rapaz, o multitabalho é, João, vá trabalhar nas bandas, no fó, no dia que eu puder lhe contratar, eu puder ganhar um grande dinheiro a mais, eu lhe chamo. E ele continuou nas bandas, tocando de banda em banda, e eu fiquei sozinho com o teclado. Quando eu ameliei o contrato, eu chamei ele para trabalhar comigo, e hoje, ele hoje está trabalhando comigo, já faz dois anos, está aqui ele, para marcar a presença, vamos lá. Aqui com ele, aqui. Olha aqui. Dejano, eu estou chorando aqui. Olha aqui, está aqui, aqui, agora aqui é um homem, aqui é um homem, viu? O guitarrista é de Paraújo, João de Paraújo, viu? Porque esse daqui nunca pensou no dinheiro, esse daqui nunca pensou no dinheiro, não, na época que eu precisei dele, não, ele ia de graça, viu? Obrigado, ele está chorando aqui emocionado, porque ele sabe o reconhecimento que a gente tem, que eu passei, viu? Chorando, João? Aqui é um homem. E hoje, está trabalhando com o cachorrão do Brega, e eu vou dizer algo para você, vai terminar o dia de vida dele, mas eu, viu? Nem eu abandono ele, nem me abandono, viu? Estamos juntos misturados, porque aqui, sabe o que reconheceu o artista, esse daqui é o mundo, João de Paraújo. Oh, coisa boa, meu irmão. Cachorrão! Pois é, isso daí, eu fiquei até emocionado também com o João, porque eu sei o caráter que esse rapaz tem, esse homem tem, porque ele nunca visou o dinheiro, sabe? Ele visou mais amizade que isso, aí hoje, graças a Deus, através disso, quem eu procurei para tocar comigo, eu procurei ele, porque eu sabia que ele era uma pessoa de caráter, viu? Cachorrão, é aquela coisa, a gente tem que perder, para depois ganhar, depois ganhar, tem gente que só quer ganhar, 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 não, você perde hoje e ganha amanhã, voltando à pergunta, como você tem lidado com o sucesso, porque eu falei que você, tem gente que não sabe administrar o sucesso, perde a humildade, e eu percebo através de João, que é meu amigo, e através de você e de suas postagens, dos seus vídeos, que você não perdeu a humildade. A humildade é 90% do artista, é humildade, sabe? por que eu vou abandonar as pessoas que estavam comigo no começo da carreira, e depois que eu estou ganhando uma mexeria, eu vou abandonar, porque as pessoas, aquelas pessoas que foram o suporte da minha carreira, foram aquelas pessoas que estavam comigo. Hoje as pessoas, hoje os contratantes maiores, hoje os empresários maiores, que através do dono da minha mídia hoje, que estão comigo hoje, eles não sabem do que eu passei para trás não, eles sabem do estouro do momento, o momento é ele agora, o momento é para ele, mas eu tenho que ver para trás os meus amigos, que me apoiaram, e minha família, a humildade é tudo. E eu digo um segredo para o sucesso, o sucesso ele está no sucesso, a dica é essa, você procura o sucesso que ele está no sucesso. Estou entendendo. Cachorrão, você praticamente já conheceu agora o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Você viaja de leste a oeste, norte a sul. Brasil inteiro. As capitais todinha, acho que pode ter faltado uma ou duas, porque eu não fui ainda, mas com certeza vou chegar lá. Tem andado muito de avião. Coisa boa, cara. Só essa semana agora, nós fomos para Manaus, só entre Manaus e, foi cinco voos de avião. Cinco voos de avião, gente. E de volta. Acredite, acredite no seu sonho, porque um dia vai acontecer. Acontece, você tem que ter, primeiramente, para subir, você tem que ter muita humildade e muita, e pessoas de, energia positiva. Positiva para você. Quem falar com você, com energia negativa, você não tenha raiva, mas também não quer negócio com esse pessoal, porque energia negativa, desmandela muita gente. Você tem que ter, o pulso forte, tem que aguentar. A vida não é fácil não, sabe? Não é fácil não, a vida é complicada, a vida, tem muita gente que, ele tira do rumo com palavras, palavras pesadas, palavras pesadas. Cachorrão, você é casado? Sou casado, com uma mulher de 18 anos já, tenho um rapaz, um rapaz de 18 anos. Eu, eu, eu assisti, tudo seu eu assisto, cara. É. Tudo seu, eu lhe acompanho, você é um grande fano, Cachorrão do Velho. Eu vi, a sua esposa sempre me acompanha? Sempre me acompanha, minha esposa sempre me acompanha. Eu vi ela, eu vi ela no programa do Ratinho. Foi, eu assisti naquele dia, estava no Espetinho, lá em Paraú, no JJ, e eu assisti aquela entrevista, eu, eu passei, olha, quando você postou, tal dia que a Chão do Velho vai se apresentar no Ratinho, eu ficava contando os dias, porra. Ah, acredito, eu já digo, você é um grande fano. Eu ficava contando os dias, e botava no meu Face, no meu Instagram, no meu WhatsApp, nos Stories, nos status, em todo canto eu dizia, tal dia, Cachorrão do Velho no Ratinho, não perca não. O Brasil todo assistiu Cachorrão do Velho no Ratinho, graças a Deus, foi muito bom o programa do Ratinho para mim, em termos de divulgação, depois do programa do Ratinho, eu viajei as capitais, fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Manaus, tudo através do programa do Ratinho, abriu as portas, sabia? Abriu as portas, o programa do Ratinho, foi muito ideal para mim. Agora eu quero perguntar uma coisa a você, uma coisa que passa pela cabeça de mais de 70%, 80% dos artistas, é que chega um momento da vida que a gente quer parar, quer desistir, não aguenta a pressão, o estresse, a correria, e às vezes chega esse sentimento assim, digamos que um sentimento até negativo de parar, você já teve um desejo de parar? Já, já, acontece, acontece, o desejo vem sempre, sabe? Porque tudo que é bom, vem, mas o que é ruim, vem também, não é tudo lado bom não, vem o lado ruim também, o cansaço, a gente deixou muito grande, você, hoje está aqui, hoje, que nem nós estávamos, quarta-feira no Manaus, na sexta-feira, nós já estávamos no Ceará, no sábado já estávamos no Pernambuco, essa devida de viagem para lá e para cá, isso cansa muito a mente da gente, o cansaço é muito grande, aí você diz, meu Deus, eu vou parar, mas aí é o lado que vem da coisa ruim, sabe? Aí você tem que manter o foco, e segurar, e rezar muito para Deus, as orações muito de Deus, e Deus, não foi assim que eu quis, não foi assim que eu escolhi, exatamente, que eu escolhi, aí pronto, você tem que manter forte, porque o desejo de pagar, às vezes vem pelo cansaço do artista, aí você se lembra da família, dos filhos, dos amigos, dos fãs, dos fãs, que querem ver o seu trabalho, exatamente, os fãs é em primeiro lugar, porque hoje eu tenho uma legião de fãs, hoje em qualquer lugar, se tem um show meu marcado hoje, e uma comparança, e eu não fosse esse evento, pega muito bom para mim, que muita gente está pagando o ingresso, para ver o artista chegar, eu fui um show seu, talvez você nem saiba, mas eu fui um show seu, que você contou o seguinte, o Wesley Safadão, estava fazendo um show, na mesma cidade, que você estava fazendo, não sei se era Campina Grande, e aí ele queria que você cantasse com ele, naquele show, mas você tinha um compromisso, numa cidade do interior, uma cidade pequena, não era um show grande, mas você preferiu, honrar o seu compromisso, de que se apresentar com o Wesley Safadão, não é verdade? Isso procede? É verdade, procede, nós estávamos em Campina Grande, eu ia me apresentar, com saia rodada, lá em Campina Grande, e a equipe do Safadão, ia tocar, ia tocar, no outro dia, queria que eu ficasse, para lá, para mim participar, fazer uma participação com o Safadão, e eu tinha um show, no outro dia, aqui em Campo Grande, na vaquejada, do Parque Feras, eu não posso ficar não, porque eu tenho um compromisso amanhã, isso dá o seguinte, a equipe do Safadão, a gente manda um helicóptero, e com você, até a sua cidade, você faz o show, e você retorna para cá, mas só que o horário do Safadão, era o mesmo horário do show, aí eu não, eu preferi, honrar o compromisso, honrar o compromisso, aqui na minha cidade, Campo Grande, aqui na vaquejada, porque não dava, mesmo com o helicóptero, não dava não, que os horários do Safadão, batiam mesmo com o meu, aí eu preferi, essa oportunidade, mas uma oportunidade de me encontrar com o Safadão um dia, vai chegar, porque tudo é no tempo de Deus, se não deu certo, porque Deus, o momento certo dá certo, é verdade, ele escolhe tudo, Deus bota os anjos no seu caminho, os anjos vai lhe guiando, quem guia, os anjos de Deus vai lhe guiando para você, se for um dia, chegar um dia, de eu conhecer o Safadão, eu conheço, se não chegar, não tem problema nenhum, porque a escolha de Deus é desse jeito, ô cachorrão, nesses eventos aí, que você vem participando, você tem se encontrado, com muita gente famosa, não é isso? Muita, muito, me diga aí, me diga aí, é três cantores famosos, que você, antes da fama, que você tinha vontade de conhecer, e através da fama, a fama lhe proporcionou, esse encontro, diga três cantores, três nomes para mim, rapaz, aqui no Rio Grande do Nosso, aqui, eu tenho vontade de conhecer o Viana, Junho de Viana, Junho de Viana, era um sonho que eu tinha, conheceu e amigo íntimo, conheci o Viana, uma pessoa excelente, um cabelo humilde demais, eu já era fã dele, me tornei mil vezes mais fã do que eu era, do Junho de Viana, e era um sonho que eu tinha, eu batelei muito para conhecer o Junho de Viana, muito mesmo, correndo atrás, ia para o show dele, mas não dava tempo, porque ele é uma corrida maior do mundo, e terminar um show e ir para outro, e eu me perdi no meio do povo, não dava para ver ele, eu quero só mandar um abraço aqui, para Junho de Viana, e dizer, cara, que, quem me dera, eu poder fazer uma entrevista, assim como eu estou fazendo, essa com o cachorrão, fazer com você, porque também, você e Junho, Junho de Viana, você é um exemplo de humildade, então, ter acompanhado, e vejo a sua simplicidade, na sua casa, recebendo os amigos, é convidado, você é uma pessoa, nota 10, diga mais dois nomes, rapaz, tem mais, deixa eu ver, deixa eu ver quem eu conheci, mas também tem o, o Zezo, o Zezo Potiguar, o Zezo dos Teclados, o Zezo Potiguar, e hoje, graças a Deus, eu converso com o Zezo no WhatsApp, um grande cantor, um grande cantor, um cara humilde, Zezo, pessoalmente, é uma nota, nota mil, nota mil para ele, Zezo, ah, se ele ouvisse essa entrevista, Zezo, meu tio, trabalhou muito com o Zezo, foi um dos caras, que começou com o Zezo, meu tio, era conhecido como Paraú, ele trabalhou 30 anos, no SBT do Rio Grande do Norte, Paraú, lembra, João? Lembro. Meu tio era do meu artístico, ele fez festa com os maiores cantores desse país, contratava bandas, levava para tocar na FM 95, na televisão, então, as primeiras vezes que Zezo se apresentou, na mídia assim, no rádio, foi através do meu tio, Paraú. que bom, que bom, ele vai saber disso, eu vou mandar ele assistir a TV paraú, para ele ver essa reportagem, para ele ver. Eu estava no estúdio Batuque, em Natal, gravando uma música, e aí, um cara chegou lá e disse assim, rapaz, se Zezo visse essa música tua, ele gravava, eu nunca tive a oportunidade de, levar essa música, porque as coisas, de levar essa música para Zezo, porque as coisas, acontecem naturalmente, a gente não deve forçar a porta não, um dia ela se abre, naturalmente, mas quem sabe um dia, eu não tenho a oportunidade de... É, ele é um batalhador, a história dele, a história de vida de Zezo, é um batalhador, vem lá de baixo mesmo, conseguiu hoje, e muita gente na rede social, diz assim, Zezo é orgulhoso, não, não tem nada de orgulho, e pessoalmente, os amigos dele, tratam do mesmo jeito que o Zezo. As pessoas costumam julgar as outras, porque viu um gesto, um aço, que já julga, gente, você precisa conhecer, de perto, para não fazer julgamento, é precipitado, não é cachorrão? Exatamente, aconteceu isso comigo, uma fã, mandou, rolou um saldo aí, ela me chamando, diz assim, cachorro, cachorro, cachorro do cão, dizendo que ninguém foi assim, é, cachorro do cão, não vai estar em tal canto, que hoje, eu tenho uma hora, daquela, do ritmo daquele homem, da voz daquele homem, e eu fui atrás, para saber quem é essa, essa fã, e eu fui atrás dela, eu fui, eu não me encontrei com ela, fui bater na casa dela, eu disse, você já foi a um chão meu? Não, nunca foi não, mas eu não gosto da escola, você primeiro, tem que saber quem é, quem sou eu, minha pessoa, para você depois julgar, se você não gostar de mim, aí você pode julgar, e ela hoje é uma grande família, não perde mais um chão meu, graças a Deus, e o terceiro? O terceiro, Fernando Pesadinho, o homem, dos pinhaços do velho, tem um prazer, conheci ele lá no Ceará, me encontrei com ele, um grande artista, um cavalo humilde demais, uma pessoa que, Fernando Pesadinho, começou a vida dele, fazendo tijolo, fazendo tijolo, todos eles têm uma história, 5 reais, ele ganhava 5 reais, para bater tijolo, 5 reais, ele hoje é um, considerado no Ceará, para o Piauí, para a região dele ali, é um estômago total, esses três cavais, para mim, são gente boa mais demais, que bom, tem mais, eu conheci muito mais, eu conheci muito mais, eu tenho o prazer, conheci Paulo Impaixão, que é um dos, em São Paulo, que é um dos, um cabal, muito consagrado hoje, o CD de Calcinha Preta, de Pablo, de Léo Magalhães, é tudo feito hoje, através da voz de, de Paulo Impaixão, é um grande músculo, também equipagem, que bom, que bom, cachorro, eu me orgulho, eu, eu me considero assim, cara, posso até dizer assim, há um amigo seu, né, amigo seu, nós somos Marinho, a cidade vizinha aqui, para mim, façamos uma hora do mundo, de receber você aqui, viu, pelos vídeos, que eu fiz, você, felejando para gravar, e vamos gravar músico, vamos gravar músico, vamos gravar músico, vamos gravar músico, muito, estou muito feliz, muito emocionado, eu que agradeço a você, um dia hoje, muito prazeroso para mim, eu consegui fazer, duas entrevistas hoje, eu entrevistei, o seu guitarrista, João de Paraú, da sua terra, viu, muito excelente, isso, entrevistei você, e eu queria que você deixasse aí, uma palavra, para os seus fãs, e depois você vai deixar uma palavra aí, para a TV Paraú, para o pessoal, os telespectadores da TV Paraú, nós temos esse canal, é no Youtube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, exatamente, eu quero que os meus fãs, me sigam aí, no arroba, Chorrão do Banho Oficial, que é o meu Instagram, e desejar a vocês, que me seguem, como já disse, você nunca desista, é difícil, é difícil, a carreira da gente, a caminhada, mas, faça suas orações, reze muito, que eu, eu quando chegava em casa, eu me ajoelhava no chão, eu acendia uma vela, e rezava muito, e pedia a Deus, ele dizia até, brigava até com assim, ele dizia, me esqueceu, me esqueceu Deus, você me esqueceu, mas, Deus não esqueceu, não tinha esquecido de mim não, porque era o momento certo, que ele estava expondo para mim, Deus não esquece de ninguém, é o momento certo, eu rezava muito, só eu e a mulher, eu sabia, se eu chorava, passava a noite chorando, eu não tinha, dinheiro para comprar o café, o café da manhã no outro dia, hoje o Marcelo aqui do Arco Verde, foi quem me deu muito, esses cafés da manhã, ele me dava, calma, ele chegava, mas ele me deu 20 reais, eu estou liso, ele me dava muito, me ajudou muito, e eu voltava para casa, e ia rezar, e eu continuava dizendo, Deus, não esqueça de mim não, me esqueceu, mas não, Deus estava olhando certo, cachorrão, seguro, se sua vez já chegar, sua hora vai chegar, e chegou a minha hora, graças a Deus, e eu tenho o prazer de passar isso, para os que estão começando agora, que estão batalhando na vida da música, e eu digo a você, o segredo do sucesso está no sucesso, procure o sucesso que você encontra, por isso que o segredo está no sucesso, deixou, porque, eu digo assim, você tem que, com a humildade, você chega a lugares que você nunca imaginou, porque eu cheguei através de Júnior Viana, através de Fernando Pesadinha, através de Zézio, através da minha humildade, que eles viram nos vídeos, e me chamaram, por isso que eu digo a você, o segredo do sucesso está no sucesso, vai com a humildade, para você chegar em vários cantos, viu? Muito obrigado, TV Paraú, parabéns, você com esse trabalho espetacular, sempre precisar do cachorro no bairro, eu estou com você, para qualquer matéria que você precisar, estou com você, essa mania é minha casa, essa mania é, estamos juntos misturados, viu? Tchau. Tchau. Valeu, galerinha da TV Paraú, um abraço para vocês, tchau, todo mundo aqui, todo mundo aqui, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto